Olá pessoal, um abraço. Vamos falar da segunda parte de Jerusalém e Samaria, que se encontra no Brasil e na América Latina. O canal Últimos Dias do Edinho, o Edinho tem afirmado isso muito aí. Ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que Jerusalém se encontrava aqui no Brasil. Ele foi uma das pessoas pioneiras a dizer isso. E hoje retrocede nos seus pensamentos, nas suas ideias. Eu não sei o porquê que ele faz isso. A Bíblia relata várias vezes informações precisas como é Jerusalém. Informações geográficas principalmente as informações geográficas de Jerusalém. E todas as informações geográficas que falam sobre Jerusalém que o nome não é Jerusalém e é Rafa Laim não bate com aquela que existe lá naquele lugar criado em 1948 naquele estado de Israel. As características que a Bíblia nos aponta elas não batem de maneira nenhuma com aquele pedacinho de terra que se encontra aí naquele local criado em 1948 pela ONU. Jerusalém é montanhosa vários montes Jerusalém principalmente a cidade de Jerusalém ali você vê tanta mentira que ele mostra uma cidade Jerusalém é uma cidade dentro das suas próprias terras como São Paulo é a capital de São Paulo Rio de Janeiro é a capital do Rio de Janeiro assim também é Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela está situada às margens de um grande mar as margens o livro de Ezequiel aponta isso e Jeremias também a fortaleza que habita nos mares o próprio Davi quando invade Jerusalém a fortaleza do Jebuseu ele indica ali que as pessoas tinham que navegar pelos canais e canais só se encontram em cidades que existem a beira mar canais igualzinho que tem em Paraty principalmente eu estou mostrando para vocês uma forma que vocês possam examinar aí nas suas mentes quando vocês estiverem lendo a Bíblia então Jerusalém ela se encontra a beira mar Jerusalém nunca foi uma cidade distante do mar que a gente chama de oceano nunca foi então você vê que 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 quando as pessoas principalmente o Edson Silva história ele foi uma das primeiras pessoas afirmar ele retrocedeu nas suas ideias nos seus pensamentos nas suas afirmativas eu não sei o porquê mas ele deve saber ele deve deve até uma explicação para os seus seguidores eu não posso afirmar uma coisa aqui não volta atrás Eu afirmei que Eva era a mãe de Arrucho E Arrucho nasceu dela E nunca vou voltar atrás Nem que todas as pessoas Fiquem contra mim E eu acredito nessas coisas sozinho No nascimento Na falsa morte Em tudo que eu afirmo aqui Então você vê que Se você for partir para o ponto geográfico Que a Bíblia nos aponta E ela vai perguntar que livro são esses Eu vou te dar informações Da identidade desse livro É a Bíblia que ele tanto fala nela Que Jerusalém nunca está No lugar onde aquela ali está E todos os picos O grande rio Nas terras de Canaã Também Esses rios se encontram Dentro de Jerusalém E se você for buscar rios naquele lugar seco Você não vai encontrar Você não vai encontrar Grandes rios ali Mencionados dentro da Bíblia católica E Bíblia também Reduzida Para João Ferreira de Almeida Então você vê que tudo Que a gente afirma aqui Se encontra tanto na Bíblia E quanto nos livros Que os nossos irmãos Rodinei E José tem lido E você vê que Eles são tão invejosos Esses judeus babudinhos Que eles criam ali Um lago artificial Um lago salgado Onde as pessoas flutuam Aquele lago Um lago artificial Que é o Mar Morto Vocês podem acreditar nisso aí E nós sabemos Que o verdadeiro lago O verdadeiro Onde as pessoas flutuam Se encontra também Nas terras de Jerusalém Ou Samaria Que é o lago De Titicá Aqui na Bolívia Que o deserto mais arde do mundo O deserto mais hostil Onde não se encontra nenhuma vida É o deserto Atacama Onde os povos De Achoru De Israel Os filhos de Achoru Nas suas peregrinações Caminharam ali naquele deserto Onde também tem ali Uma grande fonte de água Ali naquele deserto Onde eles dizem Que uma pessoa Foi lá furar ali Uma companhia Na americana ou inglesa Procurar petróleo Onde aquela água de Achoru Isso é uma mentira Onde são as águas Onde Moshe Ele fere ali aquela rocha E aquela água Sai de uma rocha É só vocês procurarem As linhas dinásticas Também se encontram aqui dentro Descrito nos livros No livro de Ezequiel Olha Ezequiel O que esse povo está fazendo E aí eu olhei E esse que estava pintando Nas bordas das paredes Ali coloca a parede Mas as bordas das paredes Que se dizem São as montanhas dinásticas Ali Ou naquele chão Ali Dinástica Tanto as montanhas Ali do Peru Quanto também no deserto Ali Aquelas pinturas Sempre pinturas Do sol Do deus sol Pintadas no chão Ali De répe De aves Tudo que se encontra No livro de Ezequiel As linhas dinásticas O Salar de Uri Também que se encontra Entre a Venezuela Peru E Chile Também são descritos Na Bíblia A Mulher de Lóquio Que se transformou A estrada de sal Havia coisas ali Sabe Relacionadas a sal E esse deserto É o único deserto De sal do mundo Se encontra Nas terras de Jerusalém Então você vê O Salar de Uri O deserto Atacama É As linhas de Nazca E tem mais coisa Que eu esqueci Tudo se encontram Aqui Tudo se encontra Dentro de Jerusalém Onde o maior rio Onde o maior rio Do mundo Eles apontam Para o Nilo Nunca foi Nasce do nada Nas montanhas Do Isande Mencionado no livro De Salmo Do gelo Do ovário Que se espelga Naquelas montanhas Onde a chuva Não passa E transforma Em todos os rios Da Amazônia E você vê Uma coisa Quando eles dizem Já vi muitos cantores Muitas personalidades De personalidade Não tem nada Quando vim aqui No Brasil Diz Realmente O paraíso É aqui Quando me disseram Que o paraíso É aqui Eu não conhecia Mas realmente O paraíso É aqui Falando do paraíso Terrestre Que existia Dentro de Jerusalém Que não é mais paraíso Já foi Banido há muito tempo Ou quando é citado Que Deus é brasileiro Várias vezes Já vi vários papos Dizendo isso aí Se Deus é brasileiro Se Deus é brasileiro Usado até em filme Pessoal Isso é muito forte E o único lugar Que existe Deus preto Onde se coloca Como a rainha E padroeira De Jerusalém Esse Deus preto Que existe aí Aparecida O Benedito Mostrando que Esses são seus deuses Jerusalém Esses são seus deuses O Israel Nunca foi Israel Já chorou E como também Menciona ali Vou citar novamente Isso aí O número Das cidades de Jerusalém São o número Dos seus altários E o número Das ruas Da sua cidade É o número Dos seus deuses O que existe Deuses no Brasil Não está no gibi Um deus Para cada dia do ano Eu digo que tem Dez deuses Para cada dia do ano Então pessoal Se Jerusalém não é aqui E Samaria não é aqui É aonde então Tudo foi criado Para a língua portuguesa E a língua espanhola É por isso que a Bíblia É traduzida do hebraico Dos caractéricos Hebraico verdadeiro Que não existe mais Para o grego Do grego Para o latim Que é a língua Que nós falamos hoje Porque vendeste O meu título Aos filhos dos gregos Ó Jerusalém E o lugar Que se mais matou Pessoas que se falam De Arrucho E a Bíblia Senta isso aí Jerusalém Que mata os profetas Que a ti são enviados E Arrucho falando Da onde nasce Todo engano De Jerusalém Procede toda mentira Que engana o mundo Aonde nasce Todas as religiões As igrejas As maiores abadias De pedra Saem daqui Do Brasil E se você pesquisar Você não vai encontrar Nenhuma igreja inglesa Uma igreja espanhola Uma igreja Francesa Aqui dentro Ó Essa aqui vem da França Esse pastor Que está na mídia Sempre são nós Que saem daqui Para povoar o mundo Com as nossas mentiras A igreja universal Está em todos os países Os católicos A igreja católica As primeiras Mises celebradas Aqui dentro Em Cabralha Na Bahia Pessoal Isso é verdade Isso não é enganando Ninguém não É você que está se enganando Tudo sai daqui de dentro A igreja mundial Está em vários países A Assembleia de Deus Está em vários países Do mundo Assim como a presbiteriana Metodista Wesleyana Batista Igreja da Graça E tudo saiu Das entranhas Da igreja católica Assim como Lutério Como Galvindo Como Zwing Como João Ferreira de Almeida Como Várias pessoas Que trazem esse cristianismo Falso Povoado Por Constantino Esse falso nascimento Essa falsa morte Esse falso deus A cruza A estrela Tudo sai daqui Dentro de Jerusalém Toda mentira Sai do Brasil É por isso Que o Brasil Estamos sendo Todos os bastidores Do mundo Em qualquer reunião Da ONU Se fala da Amazônia Mas se fala do Brasil A Amazônia É só um pretexto Eu falo do Brasil Na União da Briga Que se fala da Amazônia Mas é um pretexto É por isso Que criam-se aí Esse clima ambiental Esse clima global De aquecimento global De Um pensamento De De ação sustentável Tudo sai do Brasil E é o Brasil também Que alimenta o mundo todo Jerusalém A terra que manda A lei de mel Citada na Bíblia Onde todo tipo De alimento Se encontra Nas terras de Jerusalém Porque ainda Sendo roubada Ela é Uma fonte Inesgotável De minério Alimento De vida Para o mundo todo É por isso E principalmente De água Os olhos É voltado para aqui É voltado Hoje está conversando Com uma pessoa Uma pessoa muito inteligente E essa pessoa É católica E ela estava falando Para mim Das coisas Que existem Aqui no Brasil É muito Forte As pessoas Que conhecem a Amazônia Que teve o privilégio De conhecer ali a Amazônia O rio Amazônia O rio Solimões O rio O rio Xingu Principalmente Você vai ver Que sabe Tudo ali Se você for ali Tem sabe Várias Fontes De minerais Ali na Amazônia Que não se encontra Em nenhuma parte Do mundo Abriu Diversidade Tanto de minérios Tanto como de plantas Medicinais De alimentos De frutas Que vocês não conhecem Só quem conhece Sabe do que estou falando Ou quem mora ali Que vocês vão ficar impressionados Isso não existe Em nenhuma parte do mundo É por isso Que essas pessoas Invadiram aqui E o livro de Salmo 83 Versículo 4 e 12 Fala sobre isso Vamos tomar as famosas Habitações do Altíssimo Por possessão hereditária E essas pessoas Estão pisando em Jerusalém E o próprio Arrugia Confirma isso aí Falando Jerusalém foi pisada Pelo gentil Não pelo povo branco Mas as pessoas Que são na elite E todas as pessoas Que estão no Congresso Parlamento Na presidência Revezando na presidência Tanto de Brasil Estados Unidos São judeus Tanto que o nosso presidente Vai bater cabeça lá Todos já foram ali A Dilma Rousseff O Henrique Cardoso O Sarney O Tranquedo Neves Todo mundo foi ali Todos que estão Na esfera do poder Eles são judeus Você puxa a ficha de João Baird Você vai virar onde ele é A mãe Parece que é a Austríaca Mas todos têm ali Nas suas veias Sangue desses judeus Marbudim Que não são aquele povo Mas são a elite Que está em Tel Aviv Que nem mora em Jerusalém Eles odeiam esse nome de Jerusalém Porque sabe que o nome Não é Jerusalém É Yashalaim E é por isso que criam Aquela ali Aquela cidade romana Que não tem nada a ver Com Jerusalém Porque Jerusalém não é uma cidade Mas sim Uma região Com uma cidade Chamada Yashalaim Antigamente Se chamava Cidade do Jebuzeu Jebus E essa cidade É o Rio de Janeiro Não existe em Jerusalém Nenhum poste ídolo Ali naquela Criada ali E a Bíblia católica Relata Que o poste ídolo A imagem Que provoca a ciúma É a imagem De um Júpiter olímpico Hospitaleiro Em cima de um monte Monte Moriá Há 15 abril de monte De cocovado Ou ali Um morro Cara de cão Um Rio de Janeiro Na Urca É por isso Que eles invadem O Brasil Toda a história Tanto Da inglesa Como francesa Do mundo todo Mostra pra isso A cidade perdida A cidade de Eldorado Sabe Tudo é Eles dizem Que embaixo de uma morta Existe uma grande fortuna Incalculável Essa fortuna Se encontra Segundo as lendas Embaixo do lago Titicá Porque ali Um rei Parece que dos ínculos Dos aztecas Ele foi ali Nas suas perseguições Espanhola Quando estava fugindo Ali Gastou 20 mil Ianas Aqueles bichinhos Que se encontram Aqui nas Américas Provavelmente nos Andes Liamas Perdão Carregar suas fortunas De pedras preciosas Ouro, diamante Todo tipo de pedra Preciosa que vocês imaginam E jogou ali Dentro daquele lago Ali Então Sempre Eles apontam pra ali E criam aquele lago Artificial ali Chamado Mar Morto E criam tantas coisas Tantas mentiras ali Pra nos enganar E isso levou Pessoal Cegos e mais cegos Pra nos enganar Construindo aquela cidade ali Pra desviar nossa atenção Porque o Deus desse cego É quem fez isso Aonde ele é que ele habita? No Reino do Norte Que se encontra nos Estados Unidos Onde sai todo o campo Sabe? Toda a força Toda a força bélica Política Sabe? De cultura mentirosa Que engana o mundo Tudo sai Dessa América América do Norte No Norte de Jerusalém Onde está o trono de Satanás Aquela estrela A imagem de Baphomet A própria imagem Da deusa Vênus A deusa Diana A deusa Sabe? Vitória Tanto falado Por evangélicos e católicos Dentro das terras de Jerusalém No norte de Jerusalém América do Norte Dividido em três partes O único continente no mundo Dividido em três partes América do Sul América Central América do Norte E a Bíblia católica cita isso aí Samaria Central Samaria do Sul Samaria do Norte Eu vou mostrar pra vocês isso aí Se tem um lugar Que você vai encontrar a verdade São as Bíblias arcaicas católicas Dentro da Bíblia dos evangélicos Você vai encontrar mais mentiras ainda Porque ela foi reduzida Ela foi reduzida Por Lutero Por Galvino Por Zwing Por João Ferreira de Almeida Você não vai encontrar essas verdades Faladas pelo Malafaia Pelo O Santiago Pelo Macedo Pelo Romualdo Panceiro Pelo Rodovale Você não vai encontrar Pelo R. Soares O que eles vão fazer É pedir dinheiro pra você Igualzinho essas pessoas Que estão no canal fazendo Pedindo dinheiro Pra te enganar Mais uma vez Não tenho nada com quem Dar dinheiro pra ninguém O dinheiro é seu Faço o que você queira fazer Mas aqui no nosso canal Não tem isso É muito pelo contrário Se você quiser dar dinheiro Vai ajudar uma pessoa Que tá aí na sua rua Se você for lá Tem pessoa aí Passando necessidade Até mesmo na sua família É isso que você tem que fazer Vai ajudar o OFA A viúva E quem são esses OFAs As viúvas e estrangeiros As pessoas que moram Na sua rua aí Passando necessidade Você não tá vendo Enquanto você fica ajudando Essas pessoas que estão Riquíssimas aí E te enganando com mentira E são pessoas que falaram Que Jerusalém era aqui Foram pioneiras As primeiras a falar isso E elas não estavam mentindo Elas estavam falando a verdade Porque isso é falado lá fora já Deus é brasileiro O paraíso é aqui no Brasil Isso é cantado Já foi cantado várias vezes aí Então pessoal O que está acontecendo então Antônio Carlos Um grande engano Porque o nome de Arrucho É odiado Porque o Brasil é odiado Porque o nome do Criador Está aqui dentro E Arrucho Alain Está no povo também E várias tribos de índios Contém os nomes aí Ia Nomame Ia não sei das quantas Sempre o Ia E no Rio de Independência Lá quando se diz Independência ou morte Está fazendo menção Desse Deus morte Os maçônicos Dom Pedro Cabral Vasco da Gama Cristóvão Colombo Todos esses Sabe essa Códia de pessoas E as que estão no poder Hoje São descendentes deles E muitas dessas pessoas Que estão aí Que são pretas também Não são descendentes Do povo verdadeiro não Porque a Bíblia cita E algumas pessoas aí Os eutíopes É E vários outros aí Que Que eram Pessoas que Odiavam Os irmãos pretos É por isso que muitas pessoas Hoje eu odeio o nome de Arrucho Vai contra aquilo Que nós estamos falando Elas retrocedem Elas vão E voltam É que nem as ondas do mar É que nem sanfona Cué, cué, cué Entendeu? Ficam na mesmice Ou o canto Da perua Estão me entendendo pessoal? Elas retrocedem Nos seus pensamentos São descendentes De escravagistas Descendentes De capitões do mato Que odiavam o povo Verdadeiro de arma Que odiavam o povo branco X-9 Entregadores Entregavam Olha Daquela igreja Daquele pessoal Daquela casa lá Eles não Não se curvam Diante dos seus deuses Assim como fizeram Com o Danaiú E seus companheiros Ó rei Eles não sabem Estavam fazendo sacanagem Lá com o senhor lá Eles não sabem Se curvar Dentro da sua estátua não Estão de pilantragem De canalice lá E o rei foi Bota eles na fornada de fogo Então muitos pretos Entregavam os brancos aí E são os mesmos Que estão aí Hoje falando Que Jerusalém não é aqui Sabe E não sei porque Eles ainda não retrocederam E não falaram Que o nome Arrush Também não existe Mas um dia Continuam chegar a dia Que vão dizer isso aí Ó Sabe quando descobriu Que o nome é Jesus mesmo Estão sabendo Que Jesus é o Deus Desse século O Júpiter hospitalino E a Bíblia católica Cita isso aí Pessoal É hora de vocês Que estão no canal Acordar É hora de vocês Saber abrir os olhos Sabe É hora de vocês Saber buscar Olhem no seu secreto Qual é o nome Que é mais odiado Qual é o nome Que é perseguido Quando você fala Sabe De Jerusalém Aqui Quando você mostra O povo verdadeiro Quando você mostra Que Samaria Se encontra aqui também Tudo está aqui O povo latino O povo negro Os indígenas Os brancos Que se encontra São muito odiados Por todo mundo E os únicos países Que onde tem O sol na bandeira Estrelas Principalmente o sol E a Bíblia relata Adoradores do sol Porque essa ideia Foi imposta Através da tortura Da perseguição Da espada Da pólvora Da bala Por séculos e séculos A língua Foi obrigada a falar A falar a língua portuguesa A língua espanhola E a Bíblia cita isso No livro de Jeremias 12,16 Eu vou afirmar isso novamente Nos ensinaram A adorar a Baal A jurar pro Baal Enquanto eles Reteem o nome verdadeiro Enquanto eles Reteem o nome verdadeiro Eles conhecem o nome verdadeiro Conhecem a história Por isso eles falam Que Deus é brasileiro Por isso eles falam Que é o paraíso Aqui no Brasil Todas as ruínas Dos maios As terras Pirâmides Se encontram aqui No México No Peru Na Venezuela Na Bolívia Tudo se encontra Aqui dentro Da terra americana E nada É daquela Jerusalém Naquele Egito Que criaram isso Pra te enganar Assim como Vários canais Estão te enganando E você está aplaudindo Está pagando Pra ser enganado E ainda contra nós Mas a luta Sua não é contra mim É contra a minha É contra o Egito E quem é você Pra lutar contra a verdade De Egito Então isso pessoal É muito forte mesmo Tá É muito forte Jerusalém É o Brasil E vários países Por ninguém Leia a Bíblia Obrigado E aí E aí E aí